Música Diogo Pissarra revelou que podia ter sido uma das vítimas dos incêndios que devastaram a zona de Pedroga em Grande. Diogo Pissarra revelou que sentiu a tragédia de Pedroga em Grande de forma diferente. Tudo porque podia ter sido uma das vítimas dos incêndios. Foi duro no sentido em que eu, há cerca de dois meses, fui fazer a apresentação de um projeto em Pambilhosa da Serra e lembro-me de passar numa das estradas onde os carros foram bloqueados pelo fogo e as famílias desapareceram completamente. As imagens que foram surgindo ao longo dos acontecimentos marcaram Diogo, lembro-me que quando vi essa foto me arrepiei completamente. Há dois meses, se tivesse havido esse incêndio, era eu que estava a passar ali, era eu que podia ter ficado ali pelo caminho e foi realmente isso que me deixou um bocadinho em choque. Chocado como tantos outros portugueses, o cantor afirmou que não podia deixar de faltar a este evento e de ajudar quem precisava. O incêndio em Pedroga em Grande que deflagrou no dia 17 de junho, e foi dado como extinto apenas no sábado seguinte, provocou 64 mortos, mais de 200 feridos e devastou vários conselhos. A tragédia atingiu os conselhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, chegou aos distritos de Castelo Branco, passando pela Sertã e pela Pambilhosa da Serra. A Estrada Nacional 236-1 tornou-se conhecida pela Estrada da Morte, lá 47 pessoas perderam a vida presas entre as chamas. A Estrada Nacional 236-1 tornou-se conhecida pela Sertã e pela Sertã e pela Sertã e pela Sertã.